Bom dia pessoal! Como é que estamos? Tudo certo? Hoje, nesse dia ensolarado, algumas bastante nuvens no céu, dá uma olhada, tá bonito. Estamos aqui, trabalhando, sempre trabalhando, coisa boa, né? Então hoje a gente vai fazer a passagem dos cabos, que finalmente chegaram os cabos, era a última coisa que faltava, com atenção que a gente pode pegar na cidade aqui, algum parafuso, alguma coisa, a gente pega por aqui, né? Então faltava chegar de fora da cidade, basicamente os cabos. Chegaram os cabos, vou mostrar para vocês aqui, o porquê que a gente sempre dá ênfase, que é necessário utilizar os cabos de boa qualidade e os cabos da própria marca, né? Que já vem a conexão já pronta, já vem tudo certinho, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui a qualidade dos cabos que chegou, vou abrir a caixa para vocês verem aqui, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai montar ali, tá? Deixa eu abrir a caixa aqui para vocês verem, acompanhem aí, chego a caixa da própria marca, ó, Hywin, Hywin.TW, representante aqui do Paraná, Rua Sul, vamos abrir aqui então. Tirando lá, olha só, olha só, aqui os cabinhos, aqui chegaram os cabinhos, ó, vem separadinho, código, ó, o código tudo certinho, a data que foi etiquetada, não sei aonde exatamente isso, dia 3 do 11, dia 3 do 11, produção, Rua Sul, equipamento, blá 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 blá, chegou para nós hoje, é, cabos que não está inscrito o tamanho do cabo, deve ser esse código aqui, um desses códigos, enfim, assim, mas são, são, são cabos de 10 metros, que já vem com a, já vem com os conectores, tudo certinho, então, nessa caixa dois cabos, a outra caixa que a gente abriu, nem sei onde está, mais dois cabos, e aqui os cabos, e aqui os cabos de potência, é, uma coisa que tem que sempre levar em consideração, é a flexibilidade do cabo, tá, quando você, como você vai passar esse cabo, por dentro dessa esteira porta-cabo aqui, ó, dessa esteira, então ele vai estar sempre dobrando esse cabo, né, então, a necessidade de que, ó, aqui a gente já conectou o outro, está conectado, a necessidade de que esse cabo seja, é, flexível, né, bem flexível, porque ele vai estar sempre dobrando, se for um cabo, um motor que fica parado, estático, não tem problema, mas nesse cabo, há necessidade de que seja, é, bem, é, é, flexível, né, fugiu a palavra, desculpa, e outra coisa interessante de mostrar, é que, olha, ele já vem tudo certinho, ó, onde conectar, UVW GND, já vem certo, de um lado, isso aqui, do outro lado, do outro lado, o conector certinho, aqui, já vem com acabamentinho certinho, aqui, com termo retrato, tudo certo, então, aqui, você conecta no, no motor, esse lado, e esse lado aqui, você já conecta, lá na, no driver, né, a, a gente já passou os cabos aqui, nessa parte aqui, ó, está faltando fazer uma limpeza na parte de trás da máquina, que a gente, não fez ainda, começaram a limpeza na frente aqui, mas, está, difícil de limpar, e, então, a gente já fez ali, já passou os cabos até aqui, passou por dentro aqui, e, está, aqui, esses do X e do, é, do X e do Z, já estão, inclusive, conectados, e, já está aqui a ponta dele, fazendo, e, a gente, já vai, passar para lá, e, jogar dentro do painel, tá ok, já voltamos aí, e, vamos acompanhando, porque, é importante fazer, aqui, a estação de camara, olha a estação dela, está certinho, aguardando, alguns detalhes, é, que ela, ali, está indo embora, também, e, a primeira maquininha, que, que apareceu, na vida, acho que é isso, eu peço, que vocês, curtam, sempre, é a história, né, curtam, compartilhem, e, vão comentando, é, 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 importante que vocês comentem, nos vídeos, aí, o que, que vocês estão achando do vídeo, escreve, aí, ah, não gostei, do vídeo, porque, você fica só caminhando, ou, gostei, que você fica se movimentando, é, importante saber, o que, que vocês estão achando, para que a gente consiga, criar um, conteúdo, interessante, para, para vocês, que estão assistindo, eu, estou fazendo aqui, mas, eu, preciso saber, é, o, teu retorno de vocês, de que, maneira, que, se eu estou fazendo, da maneira correta, ou não, da maneira, que agrada, vocês, ou não, tá, ok? Já voltamos, aí, com a continuação, dos motores de passo, da, 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 da passagem, dos cabos, um abraço. Pessoal, uma coisa, ah, importante, é, falar, nessa questão, de cabos, de, esteira porta-cabos, que, muitas vezes, o pessoal, não leva, em consideração, a questão, da, da, facilidade, e da, qualidade, é, de montagem, vocês, vejam aqui, ó, já imaginou, ter que trocar um cabo, com uma esteira, que não abre, tem muita esteira, por aí, tem, 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 um, o que, aqui, é, tem muita esteira, por aí, que não abre, não faz, não tem essa abertura, que fica sendo feita, aqui, ó, já imaginou, precisar trocar um cabo, ou, sei lá, por algum motivo, você tem que fazer, alguma, alguma manutenção, está ferrado, olha, pessoal, encaixar, encaixar, está ferrado, olha, aqui, a facilidade, que é, quando você tem, um, um produto, de qualidade, patrocínio, não vamos falar, mas, enfim, é, a gente usa, um, um, um material, aqui, de qualidade, que fica fácil, de você trabalhar, ó, olha, você vai abrindo, vai colocando no local, e, daí, vai fechando, e, fica pronto, não tem, muito, o que ser feito, ó, olha, a facilidade, colocou, já vem fechando, tranquilinho, sem problema nenhum, e, olha, a organização, que fica, os cabos internamente, fica tudo certinho, uma coisa interessante, que a gente faz aqui, ó, você passa o cabo de potência, separado, 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 não, não, rolado, junto, no caso, né, passa do lado do cabo de, de, do encoder, é, vai ter gente que vai dizer, que não tem nada a ver, mas, tem, tá, tem sim, a gente passa separadinho, aqui, bonitinho, vai, vai embora, olha só, a facilidade, olha só, pessoal, os cabos, então, todos passados, já fixada a peça, ali, passada o, a mangueira, naquela peça que a gente fez, né, nessa peça, tá, perfeita alta, tá, certa, O movimento da esteira está ok, mas, sempre vai ter um fio assim, normal. Como a esteira é muito longa, como ela for muito longa e o peso aqui é bastante, ainda estamos vendo aqui o que a gente vai fazer, porque quando leva a máquina toda para frente, a esteira não suporta o peso aqui, então vamos ter que fazer de alguma forma, que eu ainda não sei como, fazer ela se suportar, certo? Mas, enfim, atualizando vocês está ok, esta parte aqui já está ok, já está os cabos todos passados, já estão todos os cabos passados na mangueira, ali, agora é só parafusar a mangueira novamente ali, colocar a devolta ali, e conectar aqui, isso é questão de, na hora de serviço, já resolve tudo isso aí, e hoje, é isto, isto já está, então, a parte dos cabos já foi passado, já está tudo ok, esta parte, o próximo vídeo já vai ser, provavelmente, eu mexendo na parte elétrica, ligando os cabos no painel, e já ligando a máquina, já bem tranquilo, já está bem próximo de se movimentar a máquina sozinha, ok? Não esqueçam de curtir, compartilhar, e comentar, não esqueçam de comentar no vídeo, abraço, até mais, obrigado.